O Dia dos Namorados é a quarta data mais importante para o comércio, perdendo apenas para o Dia das Mães, Dia dos Pais e para o Natal. Para não cair em tentação e amargar um prejuízo, o Serviço de Defesa do Consumidor dá algumas dicas importantes para os juízes foranos não caírem em cilada. Eu estou ao lado do Nilson Ferreira, ele é coordenador do CDCOM aqui da Câmara Municipal. Olá Nilson, bom dia. Bom dia Renata. O que o consumidor deve observar para fazer uma boa compra ou contratar um serviço? Em primeiro lugar o consumidor deve evitar de fazer compras por impulso, então ele deve fazer uma pesquisa exaustiva sobre aquilo que ele quer comprar, verificar inclusive na internet o preço da mercadoria, quantidade, modelo, cor, tamanho. Então tudo isso o consumidor deve estar atento para que na hora que ele chegar no estabelecimento, ele saber o que ele quer e principalmente sabendo o preço que ele quer. Em relação a questão do produto, se houver algum defeito, quais são os casos em que o consumidor pode pedir o seu dinheiro de volta? Isso é muito importante, o consumidor deve estar atento também com as condições de venda. Então ele deve verificar também se as condições de venda estão de acordo com aquilo que determina a lei. Por exemplo, com relação a preço, preço a vista, preço a prazo, quantidade de prestações e verificar também quanto que é o preço a prazo e quanto que é o preço a vista. E também verificar que no caso de troca de mercadoria, essa troca não é obrigatória para o fornecedor se a mercadoria não tiver defeito. Embora seja muito comum no comércio, hoje a troca virou até um costume, principalmente nessa data, é importante que o consumidor estabeleça com o comerciante um acordo. Se pode ou não pode trocar a mercadoria e em que condições pode ser trocada. E também saber que se o produto apresentar defeito, ele tem direito, segundo a defesa do consumidor, de pleitear a substituição dele por outro. E se não for possível, ele tem direito de pleitear a restituição da quantia paga para que ele possa recompor o seu patrimônio. Obrigada, Nilce. Então é preciso muito cuidado na hora de fazer a compra para o dia dos namorados. Renata Brum, para a JFTV Câmara.